Aqui atrás de mim está a porta de Alcalá, que foi uma porta construída em 1778 a mando de Carlos III, que foi um dos reis aqui da Espanha e essa porta é uma das cinco entradas para a cidade de Madrid Logo atrás dessa porta aqui fica o Parque do Retiro que é um parque verde para poder caminhar, tem um lago, enfim é um dos maiores parques aqui de Madrid e tipo Central Park de Nova York é aqui o de Madrid Estou aqui no Parque do Retiro Ontem eu tinha ido lá no Portão de Alcalá, atrás do Portão de Alcalá dava para entrar no parque O parque é bem grande, mas hoje eu vim para uma outra entrada ali perto do Museu do Prado só subindo o Museu do Prado você vai cair no parque O Parque do Retiro é muito bonito, pena que começou a chover aqui não vou conseguir aproveitar muito, caminhar muito mas para quem vem aí numa estação um pouco mais quente e tal é um ótimo passeio para poder dar uma voltinha aqui no parque uma voltona, porque o parque é bem grande Olha aí que legal E olha que bonita a Chiara que eu cheguei, tem um lago e ali no fundo tem um monumento ao Afonso XII um dos reis da Espanha que foi de 1875 até 1885 se eu não me engano consultem aí, façam sua pesquisa antes de visitar Já cheguei aqui no Palácio de Cristal, a caminhada foi bem curtinha e esse palácio ele costuma ter algumas exposições das obras que tem lá no Museu Reina de Sofia que eu já fui, já mostrei aqui e ele foi inspirado a construção dele no Palácio de Cristal de Londres E aí, o que vocês estão achando do Parque do Retiro? Bonito, não é? Estou gostando bastante Pena que está bastante frio Boca está até congelando aqui, para falar Bom, se inscreva aí no canal para você ficar por dentro de todas as dicas de viagens dicas de salas VIPs, passagens aéreas aí você me ajuda e ainda vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para você e vai sempre te entregar coisa nova por aqui Bom, e agora já estou chegando aqui no Museu do Prado um dos mais tradicionais aqui de Mata ele tem 200 anos, completando agora em 2019 e esse museu, ele tem como você comprar ele pelo Get Your Guide também e evitar filas, vou deixar o link aqui na descrição Nesse museu aqui você vai ver obras de Velázquez, de Goia enfim, várias obras, quadros, os mais famosos estão aqui e vale a visita para quem está em Madrid Ó, aqui no Museu do Prado é legal pegar o mapinha porque ele já vem com as fotos das principais obras expostas e aí você consegue ver qual que você quer ir e a sala algo que, por exemplo, aqui as meninas de Velázquez, ó, na sala 12 tem as obras de Goia aqui, ó, na 67 então já fica fácil de planejar a rota aqui porque o museu é bem grande Ó, aqui atrás de mim está a Casa de Cervantes fica na Caixa de Cervantes tá vendo a plaquinha aqui atrás? Está falando que viveu e morreu Miguel de Cervantes um dos maiores escritores aqui da Espanha autor de Don Quixote, aí um dos romances mais famosos do mundo e para visitar, procura aí a Casa de Cervantes e essa plaquinha aí, logo no início da rua vai descendo um pouquinho a Casa de Cervantes você vai chegar aqui numa igreja a Jesus Medinacele que é uma igreja onde tem o Cristo com o cabelo humano, de verdade então, para quem curte aí turismo religioso pode ser que seja interessante se passou ali na Casa de Cervantes passar aqui também na igreja para ver Ó, aqui também, se você quiser se locomover em Madri não quiser ficar só andando tem como pegar aqueles patinetes elétricos e tem também a opção de pagar com o aplicativo do Uber vou mostrar aqui qual que é o patinete ele é vermelho e está escrito Uber então, se você não tiver o aplicativo do patinete enfim, da empresa que opera aqui na cidade de Madri dá para usar esse do Uber e é uma opção prática aí para você deslocar pequenas distâncias autonomia de 36 quilômetros aqui no aplicativo do Uber é esse daqui, o patinete e está escrito aqui, ó Disponible en Uber e esse prédio bonito aqui atrás de mim é o Centro Centro é um centro cultural aqui de Madri tem várias exposições culturais lá em cima tem um restaurante, um mirador e a entrada custa apenas 3 euros entrada para adulto 1,50 para entrada reduzida que é para quem tem até 25 anos, se eu não me engano e é estudante ó, estou aqui agora no Museu Nacional Reina Sofia que é um dos principais museus aqui da Espanha, de Madri é um museu de arte moderna e tem algumas coleções bem importantes aqui como Salvador Dalí, Juan Miró, Pablo Picasso inclusive a Gertnicker, que é a principal, uma das principais obras de Picasso está aqui nesse museu e é um dos motivos que eu estou indo visitá-lo e para comprar o ingresso desse museu eu recomendo comprar pelo Get Your Guide a opção sem fila porque olha aqui como tal, não sei se vocês estão vendo isso tudo aqui atrás de mim, ó é fila para entrar no museu então, é isso que eu estou no inverno porque no verão, gente, isso daqui é muito pior cidade turística assim como Madrid, Paris, Roma as atrações ficam muito cheias e por isso que eu recomendo o Get Your Guide pegar a opção sem fila e assim você vai chegar, ganhar tempo na sua viagem vai ficar bem menos cansativo agora eu vou mostrar um pouquinho como que é lá dentro do museu que é lá dentro do museu o museu Tchau, tchau.